Olá galera, aqui é Marco Silva do canal MS Minha Lagoas, meu Brasil Galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui a entrada do sítio E mostrar um pouquinho nosso pequeno sítio aqui, viu galera? Então, já chega deixando seu like, se inscreva no meu canal Na palavrinha vermelha que está logo abaixo desse vídeo Só é clicar, se inscrever, se é de graça, não paga nada E você está fortalecendo nosso canal para que o nosso canal cresça, valeu? Então vamos lá, quero mostrar para vocês aqui a entrada do sítio E posteriormente a nossa casinha do sítio, a casinha de roça A vida do campo, né? Nossa vida do campo é uma vida simples, viu galera? Mas a gente tem o prazer de mostrar para vocês aqui como é que é Assim a gente já fez muitos vídeos aqui, mostrando, mas nunca a gente Teve a capacidade de mostrar para vocês como é o nosso pequeno sítio aqui, viu galera? Aqui, aqui já é a entrada, né? Aqui tem uma plantaçãozinha de macaxeira, né? Eu mostrei para vocês aqui em outro momento Já que para vocês aqui, ó Está um pouquinho grande Um pouquinho meio dificultoso porque eu estou na moto aqui Mas dá para mostrar para vocês em detalhes, tá? Então aqui tem mais uma entrada, né? Que é a entrada com fechada Então aqui, galera, tem esse porteiro aqui, né? Tem um poste aqui Graças a Deus foi colocado energia Agora há pouco, né? A equipe Cobrou que a gente fizesse essa paredinha aqui na entrada da Da casa, né? Não é mais permitido fazer na parede por dentro, né? Facilitar a leitura E ainda não foi nem terminado aqui a parte do De reboco, né? Ficou legal Fiz uma parede de concreto aqui Concreto armado e deu certo Então aqui, galera Essa aqui É a visão de frente da casa, né? Uma pequena casa Essa casa aqui adquiri há pouco tempo Não foi nem inaugurada Como o pessoal fala Quero inaugurar, quero inaugurar Por conta da pandemia A gente não inauguramos, né? Depois eu filmei o Cristo aqui por trás Mas depois eu quero filmar ele de frente, tá? Que tem um Cristo aqui também O Cristo Redentor E aqui é uma área de lazer Essa área aqui, né? Tudo verde Vou dar uma Vou dar aqui pra vocês Mostrar aqui mais um pouquinho Aqui Mostrar um pouco como é que tá A macaxeira tá bastante grande aqui Eu dei uma analisada Já tem Macaxeira já Né? E Aqui também A roça de milho O milho tá grande E o feijão de corda Já começa Já começa A Florar Já tem O que nós chamamos aqui De canivetinho, né? E aqui Tem o cajueiro Tem uns primatas aqui Que eles já ficam me esperando Aqui pra comer banana A vez em quando eu dou banana pra eles Eles Fiquem esperando Essa aqui, galera Essa aqui já foi eu que fiz Né? Foi uma das minhas obras aqui No No sítio A turma Louca pra inaugurar Mas até então A gente Nós não inauguramos ainda, tá? Legalzinho pra A gente Se divertir aqui, né? Tem uns balanços aqui Como eu já mostrei em outro vídeo Pra vocês Balanços Né? Tem mais um outro ali Pézinho de maracujá Aqui no Baixo do cajueiro Vou mostrar aqui mais pra vocês Como tá aqui o Feijão de corda Essas Essas carreiras aqui Que não falhou, né? Tá? Nesses 15 dias Já tem feijão Nós já vamos Deus quiser Vamos comer os primeiros Cozinhados de feijão Aqui Que já tem Já tem feijãozinho Já Né? Uma olhada aqui Tem pequenos Olha como tá aqui Bastante Bastante Baje de feijão Já Tem uns pequenos Pequenos pés De milho aqui Milho aqui nesse lugar Deu mais um pouco Mais fraco Mas A gente espera Pra que Em breve A gente A gente possa comer Também milho Milho assado na brasa Que é uma delícia Que eu acho Então galera Agora eu vou Mostrar pra vocês Um pouco lá da casa Tá? Então galera Voltando aqui Né? Essa aqui É uma visão Que nós temos Aqui Da frente Digamos que Da frente Da casa Ao abrir a porta Você já se depara Com essa imagem Aqui Pra quem é católico Né? A imagem do Cristo Redentor Pra quem não é católico Também Pra todos nós Jesus Deus Cristo Pra gente Todos é um só Né galera? Então aí Não faz diferença Aí Deu um acabamento Aqui Era de parede Normal Coloquei esse Esse piso Aqui Ficou legalzinho Aqui Umas pedrinhas Aqui No pé Dele Ainda falta Rejuntar ainda Não teve nem Tempo de fazer O rejunto Todo né? Então tá aqui Essa Bela imagem Do Cristo E aqui É a nossa Visão da roça Nosso Nossa Vida simples Da roça Aqui é assim Mas graças a Deus É Simples Mas a gente gosta De De cultivar As coisas da roça Né? Digamos assim Então vou mostrar Aqui pra vocês Esse Esse aqui é um salão Tipo salão Com área de lazer O antigo dono Galera Ele Ele vendia frango Né? Tem até umas Galinhas aqui Desenhadas Aí eu Coloquei um carro Mas ainda não Saiu completamente Tem uma outra aqui Em total Tinha quatro desenhos Aqui de galinha Aí aqui galera É o Esse aqui é um salão Tipo com três Compartimentos Né? Aí aqui Eu Tenho uma parede Aqui nesse meio Aqui ó Eu tirei ela Já ficou maiorzinho Um pouco O O salãozinho Pra colocar As ferramentas Né? Aqui a gente guarda Nossas ferramentas Aqui a gente Que é do campo É da roça A gente tem que ter Nossas ferramentas Né? Aqui eu coloquei Um filtro Com água Né? Aí a gente coloca Água pra colocar Atrás de casa Aqui a gente mora No No pequeno povoado Mais ou menos Quase três quilômetros Dado o nosso povoado Fazendo Nova Pra aqui Né? Aqui tem um outro O outro salãozinho Esse aqui Foi onde Onde eu coloquei A Eu coloquei Um Uma caixa d'água Né? Aumentei aqui Na altura aqui Pra dar uma vazão E uma pressão Melhor Mais ou menos Aumentei ali Além das telhas Aumentei Um metro e meio E coloquei a caixa lá Pra dar uma pressão Legal E ficou legal Né? Vou mostrar agora Pra vocês aqui A Como vocês já viram Já na área O antigo dono Chamava área de lazer Realmente é uma área De lazer Legalzinho Aqui bem fresquinho Né? A tarde Super gostoso Aqui de ficar Bem ventilado Acho que até Sai até A distorção Da imagem Ou seja Do áudio Por conta do vento É um vento forte Aqui Aqui tem mais uma área Aqui na entrada Da Da casa A patroa já colocou Aqui umas plantas Já Adora planta Tem mais outra ali Tem outras ali Também Logo na entrada Pra dar uma 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 visão legal Do verde Né? Plantações Então vou mostrar aqui Pra vocês A pequena casa Casa simples Galera Tudo muito simples Tudo coisa do campo mesmo Coisa da roça Né? Tem uma cadeira Espreguiçosa aqui Um móvel antigo Velho Aqui A gente trouxe pra cá Pra colocar alguma coisa Em cima E a gente Estamos chegando agora Né? Estamos começando Organizando as coisas Tudo devagar Tudo muito simples Trouxe uma cama Pra cá Aqui pra hora De descanso Se você está trabalhando Tem um descanso também Né? Se quiser dormir Também pode dormir Tem aqui Um outro quarto Né? Esse quarto aqui E aqui Que é interessante Aqui a dona Da casa Antiga dona Né? Ela pegava E desenhava As mãos das crianças Aqui Né? Eu acredito Nós que Conhecemos um pouco Da pedagogia Né? Eu acho que ela queria É Acompanhar, né? A evolução Do crescimento Da mãozinha De cada um Né? Tem mãozinha Maiorzinha Tem uma mãozinha maior Né? Aqui ela Ela desenhou Ou seja Escreveu as vogais Né? Nosso alfabeto Por esse Todo esse quarto aqui Que tem uma panela aqui Panela de barra Esperando nós Fazer um foguinho Né? Comer um feijãozinho Legal Vai ser um prazer Legal fazer Um feijão de corda No fogo de lenha Né? E aqui galera Nós temos também Aqui Nós temos essa pequena Cozinha aqui Né? Tudo muito simples Aqui todas as coisas Tudo Tudo em cima da mesa Aqui tem Aqui tem água Né? A gente coloca água Aqui Os talheres Fica aqui Gente Pra não Entrar Tem um bicho Aqui dentro Não tem armário Ainda Né? Os pratos Aqui A gente coloca Aqui Todos os talheres Né? Prato Bacia Etc Gatinha danada Já tá aqui Em cima Da mesa É danada Não vê Nós chegar aqui Ela tá fazendo A limpeza Aqui com a Errãzinha Que aparecia Galera Aqui também Nós temos Um banheirinho Né? Um banheirinho Muito pequeno Muito simples Ainda tá Até sem porta Né? Mas ele Ele dá Tranquilamente Pra fazer Todas as Necessidades Né? Aqui nós temos Na saída Por trás Temos uma área Né? Uma área Que em um vídeo anterior Já mostrei pra vocês Aqui Essa pia Feita de concreto armado Que eu fiz E Um bolso de uma pia Fiz o concreto armado Né? Todos os detalhes Aí bem simples De fazer E a água Já tem água Aqui ó Quando a rapaziada Estiver Estar trabalhando Aqui A gente já tem Como lavar Os pratos Aqui né? E as mãos E tudo mais Então ficou legal Aqui Vou deixar aqui Pra vocês Aqui A visão Aqui Nós temos Aqui Da área Da área Por trás Da casa Tem também Uma cisterna Para acumulação De bastante água Aqui 16 mil litros D'água Né? Essa Era a cisterna Que O pessoal Que Não tinha Condições O governo federal Doava Essa cisterna Para a população Carente Do Do programa Né? Que era Os antigos Donos Aqui Então é isso Aí galera Então Já Vocês que gostaram Deixe seu like Se inscreva No nosso canal Ative o sininho Para receber notificação De novos vídeos E Lá vamos nós Né? Então essa Aqui é a visão Que nós temos Aqui Panorâmica De toda Essa região Aqui E aqui Está o sítio Sítio Que Dois Que eu Era para mostrar Para vocês A casa Já deu um acabamento Aqui De uma parte Ainda falta Outros acabamentos Principalmente A parte de pintura E Valeu galera Então Tamo junto Se inscreva no meu canal Ative o sininho Para receber notificação De novos vídeos Se queira deixar Algum comentário Pode deixar aqui Que a gente Agradece E a gente Responde a todos Valeu